Olá pessoal, tudo bem? Agora a gente vai classificar a população brasileira em grupos étnicos, falar um pouco dessa formação no povo brasileiro e da sua diversidade cultural, agora na unidade 5, tá bom? Pessoal, para embasar essa aula, eu gostaria de mostrar para vocês três obras que eu acho muito importantes para o entendimento profundo da realidade brasileira, de como chegamos até aqui na nossa formação, e tem tudo a ver com o tema da aula de hoje também. Eu vou deixar aqui só a dica para vocês, procurem na internet, ao menos trechos desses trabalhos, procurem esses autores que têm uma contribuição muito profunda para dar para o Brasil, para a nossa história, de como se deu esses processos, tanto filosoficamente como culturalmente, como esses processos se deram na formação da cultura, das estruturas da cultura do pensamento no Brasil, do pensamento cultural brasileiro, enfim. Dentro desse contexto, eu queria até mostrar esse livro aqui, que é do Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, coincidentemente ele é ministro, atualmente é ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil, mas é um estudioso de muitos anos, muitos anos já, que eu sigo o trabalho dele, sobre a questão da composição étnica e do racismo estrutural dentro do Brasil. São coisas que cresceram e se formaram juntos, tá? O incremento do povo negro dentro do nosso território desenvolve esse racismo estrutural, do qual hoje a gente vive plenamente isso, tá? Procurem o trabalho desse professor, é muito bom. E a Lilia Schwartz também, que é uma professora brasileira, ela tem um trabalho muito interessante sobre o racismo no Brasil, principalmente nessas duas obras, Nem Preto e Nem Branco, muito pelo contrário. Aqui, Lilia Schwartz, procure também essa autora, ela tem um trabalho muito interessante sobre esse tema. Cor e Raça na Sociedade Brasileira, um ótimo trabalho. E esse aqui também da Lilia Schwartz, né? Que é uma... ela faz uma apanhada um pouco mais geral, mas sobretudo entre os anos de 1870 e 1930 no Brasil. O espetáculo das raças, né? Como se dava esse processo de exclusão, né? Como se dava esse processo de categorização dos grupos, né? Esse aqui é negro, esse é menos negro, esse não é. Esse é mais evoluído, né? E por aí vai. É muito... é um processo bem complicado, um assunto super complicado. Mas são três livros que eu acho, dentro desse contexto da formação étnica, eu acho que são trabalhos muito interessantes, né? A professora Lilia Schwartz e o professor Silvio Almeida. Perfeito, pessoal? Vamos dar seguimento, então, a essa aula. Esse tema é um tema interessantíssimo. Ele ajuda a gente a entender muito da constituição cultural da nossa nação, do nosso povo, né? Como estamos aqui, né? Tem um historiador francês, se eu não me engano, chamado Marc Bloch, que fala que a ignorância do presente, com certeza, vem da falta de conhecimento sobre o passado. O que nos trouxe até aqui? O que nos formou? Por que temos essa configuração atual agora? Então, pessoal, vamos aqui nos ater à imagem do slide, né? Lembrando que, no primeiro momento, a gente tem o incremento dos portugueses, após o processo de colonização, de tomada do território pelos europeus. No segundo momento, a gente tem também os incrementos dos africanos, né? Os índios já estavam aqui, portanto, eles fazem parte desse incremento étnico também. E, no segundo momento, nós temos a escravidão, que é algo definitivo para a formação da história e da cultura, das bases do pensamento e da filosofia no Brasil. Depois, nós temos os principais grupos após, durante a imigração, após o movimento de independência. E aí, a gente tem italianos, espanhóis, japoneses, alemães, em menor quantidade. Os asiáticos também. A gente teve muitos grupos eslavos, né? Tudo isso compõe hoje a população brasileira, como vocês bem sabem. Beleza? Então, o povo brasileiro, nas suas bases, ele é formado, constituído, de uma grande diversidade ética. Então, você tem pessoas de vários lugares, misturados no mesmo local, por motivos diferentes, claro. Mas isso gerou o quê? Uma intensa miscigenação, uma mistura desses grupos. O que muitos consideram um problema, como a gente vai ver mais pra frente, dentro do meu entendimento, pessoal, é isso que nos torna um país rico. Rico de cultura, rico de alimentos diferenciados. Vê a culinária brasileira, um dos melhores do mundo. Cada região, cada estado tem uma coisa diferente, tem sua característica. A música, a produção cultural dentro do Brasil, literatura, literatura de cordel do Nordeste. Toda essa composição cultural, ela vem devido a essa intensa miscigenação de povos. E é isso que nos torna um país rico, diferente. Um país colorido, nesse sentido, no sentido cultural. A nossa riqueza, isso deveria ser considerado uma riqueza, algo a se apresentar para o mundo. Um país miscigenado, muitas culturas que geraram outras culturas. Nós temos religiões, olha que interessante. As religiões de matriz africana são religiões que nasceram aqui, pela mistura das crenças religiosas vindas da África com o catolicismo imposto aqui no Brasil pelos portugueses. Então, você tem o surgimento de novas crenças, novas religiões que nasceram aqui. São genuinamente brasileiras, produções culturais próprias graças a isso. Então, é importante enxergar isso como uma riqueza, como o que nos torna diferentes e melhores por isso. Dentro desse processo, pessoal, é inevitável a gente não entrar na questão do preconceito. O Brasil foi se miscigenando ao longo do tempo. E isso gerou um processo chamado colorismo. A gente vai entender aqui uma questão de graduação de cor da pele. Isso foi sendo trabalhado muito dentro da cultura do nosso país. Bom, a gente vai tratar desse tema também mais pra frente. Então, é importante observar como se deu ao longo do tempo dentro do território brasileiro, como foi esse processo de miscigenação. O Brasil é um dos países mais miscigenados do mundo em questões étnicas. Nós temos uma composição muito grande de grupos de outras nacionalidades habitando o nosso país. Ao longo do tempo, esses incrementos foram mudando, foram sendo modificados. Na própria construção de Brasília mesmo, nós temos uma comunidade japonesa que foi chamada para constituir para o plantio de hortaliças, fruticultura. Até no Distrito Federal, acho que na cidade de Riacho Fundo, existe um monumento, uma praça que eles fizeram em homenagem a esses japoneses que vieram ajudar na construção, na consolidação da capital. Então, você tem muitos grupos de diferentes épocas adentrando o território nacional. Isso vai constituindo o nosso país. O problema também é que, com a miscigenação, havia uma negação da questão da negritude, principalmente depois do processo que se proíbe a escravidão. Então, aqueles trabalhos que antes eram feitos de graça não queriam pagar para os escravos, porque eles faziam de graça. Então, inicia-se o processo de facilitação da entrada de outros tipos de imigrantes, sobretudo da Europa. Algumas crises no início do século que eles estavam tendo, na Itália, na Alemanha. Então, facilita a entrada desses imigrantes buscando o governo brasileiro. Foram feitas políticas de Estado. O governo brasileiro chamava esses grupos, através de incentivos, terras mais baratas, incentivos fiscais, para que essas pessoas viessem para cá para branquear a população brasileira. Que é algo muito triste, até de se falar. É muito complexo. Então, pensar que o Estado brasileiro, através de políticas de Estado, quis implementar um branqueamento da população, quando o próprio Estado brasileiro permitia a escravidão dos negros escravizados, dos africanos escravizados. Então, isso foi ao longo do tempo constituindo, formando a nossa população. Dentro disso, dentro dessa cultura no Brasil de se afastar da negritude, se afastar do incremento negro, do escravo, daquela carga cultural, começou-se a desenvolver assim, mas essa pessoa aqui é filho de um negro com branco, então ele é mulato, ele é mulatinho, ele é moreno, ele é café com leite. Ele é moreno, claro, inicia-se essas relações dentro da cultura. Ah, ele é moreno, mas o cabelo dele é liso. Então, isso foi criando, ao longo do tempo, graves problemas dentro da nossa cultura, de auto-reconhecimento em si. Não busca pelo orgulho, pela luta contra o preconceito, devido também ao, muitas vezes, a gente, enquanto sociedade, não conseguir enxergar esse próprio preconceito dentro dessas estruturas. Então, isso é um elemento muito forte dentro da nossa constituição étnica, pessoal. Muito forte mesmo. Tanto é que, até hoje, os negros são excluídos em dados. Nós temos os dados dos censos, nós temos dados de que as comunidades negras, os grupos etnicamente negros, eles têm uma maior exclusão social. Você vai dentro das periferias, das áreas mais pobres, você tem uma maior quantidade de negros. Você vai nos presídios, você tem uma maior quantidade de negros. Por quê? Porque a pobreza e a criminalidade têm cor no nosso país. Justamente por causa desse processo de formação, ao longo do tempo, dessa exclusão. O próprio processo da formação das favelas, sugiro vocês a pesquisar o termo favela dentro do contexto do Rio de Janeiro e o processo de formação dessas favelas. Lembrando que o Rio de Janeiro é um dos lugares que mais tinha escravos. As cidades de Rio e São Paulo, que eram utilizadas nas plantações, essa vasta mão de obra. Então, tudo isso vai constituindo a população brasileira. Os índios, em menor monta, porque foram muito exterminados, em primeiro momento, por causa das doenças, depois também pelas perseguições, pela tomada das suas terras, desestabilização do seu processo cultural. Então, isso tudo vai formando, os portugueses vão adentrando essas áreas, e também incorporando o elemento do português branco, do europeu branco, dentro do Brasil. Isso tudo vai formando a população brasileira. Tá bom, pessoal? É um processo que nem sempre é muito legal de se estudar. Às vezes é bem complicado mesmo. É interessante notar esse processo de negação. Negação da nossa composição, negação daquilo que constitui, até majoritariamente, o incremento brasileiro. Acredita-se que hoje o Brasil tenha uma das maiores populações negras no mundo, compatível até com os países africanos. Mas esses dados foram, por muito tempo, negligenciados. Como eu falei, aquela tentativa cultural de se afastar do incremento negro. Olha que interessante. No censo demográfico de 1970, por exemplo, que é o auge do regime militar, não há questões relativas a negros e a índios. Se eu utilizo os dados da minha população para políticas públicas de melhoria das condições de vida da população, como eu posso simplesmente negar que grupos étnicos, que grupos historicamente relegados ao esquecimento, sigam esquecidos? De que forma eu vou poder ajudar esses grupos? Vou poder construir políticas públicas, uma nova cultura ao longo do tempo, quem sabe? Se eu não tenho dados sobre essa população, se eles simplesmente não existem, o que eu vou fazer por eles? Então é muito interessante perceber essa construção do preconceito, que é muito real no Brasil, é muito real, é um preconceito diferente, é um preconceito diferente dos outros países. Claro, cada país tem sua característica cultural, da forma como acontece, mas a gente tem esse entendimento, esse distanciamento de que não somos um país de negros, de que não temos esse incremento negro, quanto isso é fortíssimo, constitutivo da nossa história cultural, socioeconômica, todo esse contexto. Então é preciso entender, é preciso dados, são precisos dados, para que eu possa construir um conhecimento, em cima do conhecimento, melhorar, mudar aquilo que se busca, ou pelo menos esperar que dentro das gerações, tendo acesso ao conhecimento, informação, fornecendo para aquelas gerações, informações, aqueles dados, para que um dia isso vá se dissolvendo dentro da sociedade. Então, acredita-se que hoje em dia a gente não tem muitos dados, sobretudo por conta dessa classificação étnica, de pardo, brancos e negros, porque na verdade o pardo nada mais é do que essa mistura, a miscigenação brasileira, que na verdade não existe raça, pessoal, é bom lembrar isso também, existe a raça humana, a raça humana, as diferenças de pele, as diferenças físicas, são diferentes de fenótipo apenas, um asiático, um árabe, um indiano, um australiano e um brasileiro, eles podem ser muito diferentes fisicamente, um muito branco, um ruivo, outro muito negro, o outro com a barba acerrada, o outro sem barba, mas somos todos da mesma espécie, quando analisados no laboratório, a espécie é uma só, a espécie humana, e que bom que nós somos diferentes, que bom que nós somos visualmente diferentes, acho que se todo mundo fosse igual, seria muito monótono. Essas informações que estão nesse slide, são muito importantes, eu vou ler com vocês, a gente vai lendo junto, tá bom pessoal? Olha que interessante, o primeiro recenseamento oficial no Brasil, só foi realizado em 1872, ou seja, muito tempo depois da chegada dos portugueses aqui, da tomada do território das Américas por esses europeus portugueses, e 50 anos após a independência do país, mas ainda pessoal, dentro da escravidão, lembrando que a escravidão, oficialmente a escravidão no Brasil, ela acaba com a Lei Aura em 1888, assinada pela Princesa Isabel, então, o primeiro recenseamento ainda foi feito durante o período da escravidão. Gente, vocês acham que eles consideraram os escravos nesse recenseamento? Acredito que não, era como se eles não existissem mesmo. Então, assim, por conta disso, por conta de simplesmente desconsiderar esses dados, essas informações, esses grupos, nós não temos muitas informações com relação à quantidade. Quantos africanos escravizados chegaram aqui no período durante a escravidão? Quantos navios, há o levantamento desses dados, mas nunca vão chegar a um número real, não houve essa preocupação. Não se sabe qual foi o incremento, o número do incremento dessas populações para a nossa formação cultural. Nos índios, é a mesma coisa, nunca houve uma contagem, nunca houve uma preocupação com relação a esses grupos. Então, era como se não existissem mesmo. Isso é muito ruim, hoje, nos atrapalha esse processo de entendimento, mas também nos diz muito sobre a nossa formação cultural. Então, a ideologia do branqueamento, que é todo esse processo que a gente vem falando aqui, imposta pelo europeu, apregoando a superioridade do branco, quanto mais branco, melhor. Fez com que muitos indivíduos de ascendência negra passassem por brancos nos recenseamentos, a fim de obter maior aceitação social. Então, existe essa cultura da superioridade, implementada, inclusive, até mesmo os nazistas utilizam dela. A cultura da superioridade do ariano, sobre o judeu, que justificou todas aquelas atrocidades. Então, isso não pode acabar bem. Quando a pessoa pensa que é superior, já tem alguma coisa errada. Então, durante o censo, olha que interessante, aquela pessoa que era mulata, que era miscigenado, peraí, eu não sou o negro como ele, eu sou pardo, eu sou branco, eu já posso me considerar assim. Então, há também essa dificuldade na obtenção do dado. Olha que interessante. Então, o ponto 3 aqui, fatos como esse permitem supor que os números mostrados são exagerados para mais em relação aos brancos e para menos em relação aos negros. Então, há uma distorção nesses dados. Eu quero me ater também, pessoal, a essa questão da ideologia do branqueamento, que é um modelo discriminatório de natureza racista, criado pelas elixas dominantes para marginalizar os negros. Pior, para justificar aquela atitude sobre os negros, para justificar todo o processo de marginalização e tortura, impedindo-os de obter ascensão social, econômica e cultural. É muito difícil até hoje, pessoal, infelizmente. As pessoas, a nossa sociedade, a gente vê um negro, enxergar um negro numa posição de comando, numa posição de chefia, de superioridade. É muito difícil. Você tem dados sobre isso, né? Número de funcionalismo público, pessoas em cargos de alto escalão, cargos de chefia, você tem uma quantidade muito menor de negros. acesso às faculdades, por isso, a política de cotas. Todos esses processos que hoje vêm se buscando reverter através de políticas públicas. Por que políticas públicas? Porque eu obtive o dado, eu tenho conhecimento e agora eu posso interferir na sociedade de forma a melhorar aqueles dados. Então, impedindo-nos de obter ascensão social, econômica e cultural. o negro ficava realmente excluído, como até hoje a gente tem isso em dados, tá, pessoal? Podem pesquisar sobre esses dados, infelizmente, no mercado de trabalho, no acesso aos serviços, no acesso ao lazer e uma série de coisas. O branqueamento teve importância decisiva no processo de descaracterização enquanto raça e no esvaziamento da consciência étnica dos negros. Exatamente. Todo esse processo dificultou, pelo menos atrasou, esse desenvolvimento de uma consciência negra, de uma luta contra o racismo dentro da nossa sociedade. Hoje, nós começamos a estudar e entender de forma mais profunda esses processos, mas se isso tivesse iniciado antes, a gente podia estar numa situação melhor com relação aos preconceitos e todas essas questões sociais que, infelizmente, são muito reais ainda no nosso dia a dia. A gente sai da rua e a gente vê situações, a gente passa por coisas que a gente compreende que o racismo é muito real ainda. Então, o mulato, produto da miscigenação entre brancos e negros, constitui um importante exemplo do poder de influência da ideologia do branqueamento. Por mais claro e mais bem aceito socialmente que o negro, o mulato passou a se considerar superior, assimilando com isso a ideologia do branqueamento. branqueamento, né? Então, esse próprio colorismo surge dessa ideologia do branqueamento também. Beleza, pessoal? As cores do brasileiro, né? Nisso surge essas subdivisões, né? Eu me lembro de estudar isso quando criança no colégio, né? Mas eu gostaria de enfatizar também, pessoal, que isso é uma divisão criada e imposta culturalmente. Não existe, como eu já havia falado, não existe, não existem raças diferentes. Existe a raça humana. É sempre bom lembrar isso, tá? Criou-se esses mecanismos de categorização justamente para se afastar do negro. Não, eu não, eu não sou negro, eu sou cafuso. Minha mãe era índia. Então, eles criam aqui, de acordo com a imagem, vocês podem ver, o português branco com a índia era o mameluco, era aquele miscigenado com o índio, né? O português branco com a negra, com o negro, ele formava um mulato. E, o que eles chamavam naquela época, culturalmente, e o negro com o índio era o cafuso, né? Isso meio que não existe, né, pessoal? São categorizações, é importante deixar muito claro isso. categorizações culturais para que se afastasse esse processo, afastasse essa imagem do negro, né? Existe uma pintura, não vou me lembrar agora do autor, que mostrava justamente essas três gerações. Uma mulher negra com uma filha mulata e essa filha casada com um português branco, com uma criança na mão, já bem branquinha. Esse quadro revela bem o que eles esperavam, né, do branqueamento, né? Como se fosse se afastando de algo inferior, em rumo a algo superior, né? Algo muito violento, né? Se pensar em cultura, se pensar na riqueza de todos os povos, que todos os povos trouxeram enquanto contribuição para a nossa nação, é um processo muito cruel, muito doido, né, da gente pensar que isso aconteceu de fato aqui no nosso país. E acontece até hoje, na esquina, né, na quadra, na rua, no trânsito, né, pessoal? Sobre esse tema, eu queria falar que a primeira vez que é desenvolvido a palavra colorismo foi em 1982, por um livro da escritora chamada Alice Walker. É uma norte-americana, se eu não me engano, e ela desenvolve essa questão do colorismo, né? É todo esse estudo dessa coisa, ah, não, mas fulano é mais branquinho, né? Ele é mais moreninho, mais isso, mais aquilo. Então, existe todo um estudo muito profundo sobre essa questão, tá? Que é muito constitutiva da nossa cultura, né? E atrapalha muito aí esse entendimento, esse alto reconhecimento, né, enquanto nação do nosso incremento negro e do que nos enriquece, né, enquanto população. Beleza, pessoal? Olha que interessante, o total de 136 cores demonstra bem como o brasileiro foge de sua verdade étnica, procurando, através de simbolismos de fuga, situar-se o mais próximo possível do modelo tido como superior. 136 cores é demais, né, pessoal? pensar que eu não consigo ser tão criativo assim, né, a ponto de pensar em 136 cores diferentes. Mas aqui no texto fica bem claro, dei uma lida sobre isso, tá? É um episódio, é uma faixa muito complexa e muito triste da formação da cultura brasileira. Mas precisamos entender, é preciso entender, é preciso estudar. Pesquise um pouco sobre a Alice Walker e o seu livro que ela fala sobre esse termo colorismo, né, e como isso pode vir a ser prejudicial pra nossa composição social, né, pra nossa vida em comunidade, né, nós dependemos uns dos outros. Nós somos seres, o ser humano é um animal de bando, nós somos primatas, né, nós descendemos dos primatas, então nós somos animais de grupo, ninguém vive sozinho, nenhum ser humano é uma ilha, na verdade, nós precisamos uns dos outros. Eu acho muito importante reconhecer a riqueza no que é diferente, ao invés de ver uma ameaça naquilo que é diferente. E a gente vai terminando a nossa aula, né, finalizando, assim, nossa breve conversa, né, mas é importante a gente dar um foco nesse último tema sobre a diversidade cultural. A diversidade cultural é algo que nos enriquece, pessoal, lembrem sempre disso. Por isso nós somos um povo tão diferente, um povo tão bonito, como falam por aí, né, porque nós somos miscigenados, nós somos uma grande mistura, um caldeirão de culturas, de cores, e é isso que nos torna ricos, nunca se esqueçam disso. A diversidade cultural é uma fonte de dinamismo social e econômico também, que pode enriquecer a vida humana no século XXI, suscitando a criatividade e fomentando inovação. Reconhecemos e respeitamos a importância da diversidade, na expressão linguística e criadora. É muito importante a gente lembrar no incremento cultural no Brasil hoje, nós somos uma mistura, não existe algo melhor ou mais importante, né? O que seria do Brasil se não fosse o samba? Onde surgiu o samba? Um dos nossos maiores fatores culturais, né? Então, assim, é necessário reconhecer que a gente tem um problema, a nossa nação é uma nação etnicamente muito complexa, muito diversa. A gente tem muitos grupos ainda hoje entrando e compondo esse mosaico étnico no nosso país. A nossa formação foi muito complexa também, nós temos muitos negros, nós temos os indígenas, a questão indígena. É muito complexo tudo isso, né? Toda essa composição. Porém, é isso que nos torna um povo rico em cultura, em diferenças, né? Quantos alimentos diferentes nós temos, né? Nós temos vários países dentro de um país só, né? O Nordeste com suas características específicas, o Norte, né? Com as questões da floresta, né? O Centro-Oeste, o Cerrado, né? Toda a nossa cultura, todo o nosso povo diferente, o Sudeste, né? O Sul do Brasil também, uma cultura mais europeia devido a esse incremento, né? Então, é um país fenomenal na sua diversidade cultural e a gente tem que reconhecer isso, entender um pouco dessa formação do nosso território, da formação do nosso povo e reconhecer essa diversidade como uma riqueza, como aquilo que nos torna fortes, culturalmente fortes numa população que tem essa característica. Dessa parte é muito bacana, né? Ser brasileiro, entender tudo isso é muito importante. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima unidade. e até a próxima unidade. E aí E aí